Bom, antes de começar o vídeo, eu queria dar dois avisos. Meu melhor amigo, Boninho Voador, Matheus, ele está quase chegando aos 200 inscritos, eu quero que vocês ajudem ele, vá lá no vídeo dele, se inscreva. Outro aviso é que o canal do Arthur, que ele fez no final de vídeo pra mim, tá aqui na descrição. Se inscreva lá. E o terceiro aviso é pra Matheus. Matheus, esse vídeo é pra você, não perca a minha amizade, por favor. É só isso mesmo, vamos lá pro vídeo. Bom, eu tô aqui no Facebook de Matheus, e aqui só tem foto boa, não é mesmo? Mas enfim, as fotos dele foram sempre assim. A gente vai descobrir agora. Nossa, mano, que foto bonita, mano. Olha que lindo, mano, mano, mano. Que lindo. O bebê. A câmera até caiu. Olha essa carinha de inocente, mano. Pena que agora ele mudou. Muito. Bom dia, Face. Mano, olha essa carinha de inocente, cara. Vamos comentar. Idiota, vagabundo. Te odeio. Não. Eu conheço o Matheus muito bem. E uma coisa que ele odeia é foto sem camisa. Ele odeia foto sem camisa. Desculpa, Matheus. Desculpa. Desculpa. Tem outra foto dele sem camisa, meu Deus do céu. Tem outra foto dele sem camisa. Achei a foto que eu quero. Vamos comentar. Gatão. O ruim é que eu não posso zoar nada, que eu também tenho foto feia. Rock, moleque. Que legal, né? Que legal. Desliga na minha cara mesmo, vagabundo. Filha da mãe. Vagabundo, tá desligando a minha cara. Matheus não quer atender. Desgraçado, eu acho que eu vou perder minha amizade hoje. Ligar com o áudio. Que? Ah, mano. Tá bom, então. Tá bom. Tá bom. Depois eu ligo pra você. Tchau. Não, 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 não. Legal, bora tirar uma foto? Essa foto foi tirada em 2013, cara. Que isso? Três anos depois ele já tá aquela bosta que eu vejo todos os dias. Que lixo do cacete. Que feio, mano. Legal. A internet caiu. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não precisa ficar só no Matheus. Isso é porque eu sou o melhor amigo dele. Então eu posso fazer isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aí se você não for inscrito. Comenta aí o que você gostou. Se você não gostou, comenta o que você não gostou. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho